A temporada do Gabigol, Gabigol tava como? Apagadinha, caminhando pra um fim de linha melancólico no Flamengo, no ano de muitas turbulências pro time, só que aí veio a final da Copa do Brasil e o cara, ó, resolveu lembrar os velhos tempos de artilheiro predestinado. Provocador, contestador, goleador. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Enfim, Gabigol versão 2019 em 2024. Decisão! O cara é predestinado! Agora pelo Flamengo são 16 gols em finais. Não esqueceu como se faz. Claro que eu vou insistir na recuperação de um jogador que ninguém esquece como se joga futebol. Uma final pra torcida reencontrar o atacante decisivo, que estava por aí, mas andava sumudo. Num Maracanã fervilhante com 67 mil torcedores. Sem a menor intimidação, o Atlético quis mostrar, bem cedo, a força de um finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, um escarpa, mas Rossi tava atento. Gabigol, numa mudança de papel, apareceu na armação com um lançamento pro Michael. Diante de quatro marcadores, ele não quis tocar pro Plata, que pedia ele perto, e tentou ele mesmo. A bola passa à direita do gol! Depois, inversão de papéis. Michael pro Gabi. Toda a atenção dos marcadores estava pra aquele lado. Não perceberam o Arrascaeta chegando. Michael recebeu, preparou, Gabriel, espalma a Everson, Arrascaeta! Gool! Arrascaeta no rebote! Manda de canhota pra estufar a rede do galo! O sorriso que extravasa a alegria esconde a dor de alguém que vem jogando no sacrifício. Esses últimos jogos eu venho jogando com uma proteção no joelho. Infelizmente, vou ter que fazer, talvez, uma limpeza no joelho no final da temporada. Assim, eu tô tentando aguentar, porque eu não queria ficar de fora desse jogo da final. Um jogador que precisa passar por uma cirurgia e tá aí deixando o joelho dele no campo pelo Flamengo. Provavelmente pague o preço daqui uns anos, mas coloca o Flamengo acima de tudo. Isso pra mim é muito louvável, né? Arrascaeta está entre os maiores campeões da história do Flamengo com 12 títulos. Ao lado dele, tem um predestinado que viveu momentos de decepção e desconfiança recentemente. Mas contra o Atlético Mineiro, os rubro-negros viram em campo o Gabigol decisivo que aprenderam a idolatrar. Mas antes disso, viram também a personalidade forte dele e do chefe Felipe Luiz. Numa discussão, quando o Felipe orientava o posicionamento do Gabi, o técnico chegou a dizer Você me respeita, seu moleque. Vem aqui. Uma correção tática no campo. Os nervos à flor da pele. Eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo. E aí não tem conversinha. Aí é grito. Gabriel respondeu. Fala comigo só. Não, porque ele foi meu companheiro. Eu vou tratar ele diferente. E já tá resolvido. Já conversamos no intervalo. A melhor resposta do Gabigol veio depois que o Ortiz deu um passe longo, que passou pelo Plata. Gabigol tava voltando, mas corrigiu a rota e, diante do Everson, fez o que se espera bem. Ele conduziu. E na saída do Everson, com enorme categoria com a canhotinha, pra empurrar pro fundo do gol do Galo. Comemoração meio tímida, esperando pra ver se seria marcado um impedimento. Muito pouco não foi. E na celebração, que veio depois da confirmação do gol, Gabigol ainda tava levando bronca do Felipe Luiz. Num jogo de nervos à flor da pele, também teve discussão pesada no Atlético, entre o Hulk e o Batagli. Depois de um lindo chute que o Léo Pereira tinha dado, sem marcação. Que chute espetacular! Acertou o Léo! O Gerson manteve o Flamengo perigoso no ataque no segundo tempo. O Atlético não chegava a ameaçar tanto. Mas depois de um cruzamento do Hulk, o Júnior Alonso levou algum perigo ao Rossi. Até que não deu mais pro Arrascaeta. Saiu um uruguaio pra entrada de um argentino, Alcaraz. O Gabigol seguia no modo irreverente, provocando o Lianco com um beijinho. Mas irritaria o adversário ainda mais logo depois. Começou com a roubada do Michael, aí o Alcaraz avançou com a bola. À direita, o Michael. À esquerda, o Gabi. Ele tomou a sábia decisão de escolher o lado mais iluminado no jogo. Gabigol! Ameaçou trazer pra direita, mas devou pra Cainotinha. E fulmina o gol do Galo! Desde fevereiro do ano passado, não marcava dois gols num jogo. E com outro beijo, agora de carinho, mostrou a força da relação com o Flamengo. O cara que sempre, num momento determinante, tem aparecido pra nós. Nos ajudar a ganhar campeonatos importantes. Então, feliz, feliz, porque hoje ele fez um grande jogo. O Atlético conseguiu amenizar o prejuízo. Com a ajuda do Léo Ortiz, que se enrolou com a bola. E Allan Kardec, esperto, aproveitou pra marcar o primeiro gol dele na temporada, logo numa final. O Léo Ortiz falhou no corte! O Kardec se aproveitou! Uma fatalidade, ele tentou tirar a bola e acabou prendendo a bola no pé. Apesar da fatalidade, o Flamengo ficou mais perto do quinto título da Copa do Brasil. É uma vantagem, que ainda não diz nada, né? Ainda tem 90 minutos no campo dele, já que vai ser um jogo bem complicado. Mas a gente tá focado em fazer um grande jogo agora também. Nós não vamos ir pra defender o resultado, vamos ir como se tivesse que ganhar o jogo. Gabriel preferiu não dar entrevista na saída? Tudo bem. O que fez em campo, já diz muito sobre ele. Vantagem muito boa do Flamengo. Pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim vai ser campeão. Se perder por dois gols, aí a decisão vai pros pênaltis. Só perde mesmo se for derrotado por três gols ou mais. O segundo jogo é domingo que vem, você vai ver ao vivo aqui na Globo, claro. E o Globo Esporte vai chegando ao fim. Letrinhas subindo, te encontro amanhã. Desejo a você um ótimo início de semana. Um beijo. Tchau, tchau. Bem-vindo ao canal Rubro Negro. O canal dedicado e apaixonado pelo futebol e pelo Flamengo. Aqui você encontrará conteúdo exclusivo, emocionante e inspirador, que celebra a paixão pelo esporte mais amado do mundo. E especialmente pelo nosso Mengão. Receba notificações sobre os novos vídeos e esteja sempre atualizado com conteúdo de alta qualidade e exclusivo. E encontre inspiração e emoção diária através da história e momentos em que compartilhamos. Alimentando sua paixão pelo Flamengo e pelo futebol. Junte-se a nossa família Rubro Negra. No Menino Rubro Negro, vivemos e respiramos futebol. Queremos que você faça parte dessa jornada incrível, onde cada vídeo é uma celebração do nosso amor pelo Flamengo. Inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações e nunca perca um lance.